A detecção de disparos de armas de fogo é essencial na investigação de crimes, mas recentemente houve uma mudança na composição química do propelente das munições, que com o objetivo de preservar a saúde dos policiais, removendo elementos potencialmente tóxicos, acabou por diminuir a capacidade de investigação dos disparos dessas munições. Uma solução para este problema é a utilização de certos elementos lantanídeos em complexos fotoluminescentes. Európio, térbio, samário, disprósio e túlio possuem forte fotoluminescência quando em complexos orgânicos. Cada lantanídeo possui uma cor característica que pode variar de acordo com seu estado e o composto que o apresente. No geral, samário é amarelo, térbio é verde, európio é vermelho, disprósio é laranja e túlio é azulado. São termicamente estáveis e quimicamente inertes, além de serem de detecção simples, fácil e barata, necessitando apenas de uma lanterna para sua observação. Existem também estudos demonstrando que eles são de baixa toxicidade para o organismo humano. Apesar de ser uma técnica nova, sendo explorada muito provavelmente somente no Brasil, fora do Brasil, há pesquisas e trabalhos sobre a detecção de lantanídeos em ciência forense nuclear, além de outros detalhando a síntese de complexos fotoluminescentes, mas sem aprofundar-se em suas possíveis utilizações periciais. A utilização de compostos fotoluminescentes de lantanídeos é uma inovação promissora na perícia criminal, se fazendo necessária diante de um recente lapso na identificação de disparos de armas de fogo.